Vamos estudar o significado da expressão Burning Bridges. Literalmente, Burning, Queimar, Bridges, Pontes. Mas na verdade, tem também um outro significado, né? Então a gente vai ver agora, tá? Aqui, inicialmente, esses dois personagens estão exemplificando o uso da expressão, tá? Então, Jéssica saiu do seu emprego, ela está dizendo, tá? E antes de deixar o emprego, falou a todos os seus colegas o quanto ela os odiava. Ela odiava os colegas, tá? Então, quando ela saiu do emprego, ela falou pra todos os colegas que odiava eles, né? Aí o rapaz diz, pô, saiu fora. Por quê? E aí ele diz assim, por que ela eliminaria seus contatos, contatos como aqueles? Ah, ela conhece outros contatos? Ela responde. Ninguém em seu último trabalho falou a ela. Por que eliminar o contato com alguém pode ajudar mais tarde? Que poderia lhe ajudar mais tarde? Isso é uma estupidez, ele diz. Agora, ela explica aqui, né? Então, quando você, quando você burn a bridge, queima uma ponte, na linguagem literal, ou elimina um contato, né? Que é o significado, né? Você não realmente está colocando fogo em alguma coisa. Mas você está fazendo algo perigoso. E aqui ela explica que durante os tempos de guerra, os soldados comumente queimavam pontes para cortar os suprimentos dos inimigos. E, mas, burn a bridge também significa que os soldados poderiam não retornar. Assim, quando você burn a bridge, né? Então, quando a gente, quando usamos a expressão burn a bridge, nós estamos cortando os contatos com as pessoas. Ou oportunidades que poderiam, que a gente poderia precisar mais tarde.